Pois é, pessoal, parece que lá na Argentina, finalmente o governo argentino decidiu imprimir notas de valores mais altos, aumentar o valor da maior nota lá na Argentina. O dinheiro físico na Argentina praticamente não tem mais utilidade nenhuma, porque a maior nota que eles têm lá, que é a nota de mil pesos, vale hoje dois dólares e uns quebrados. Então, ou seja, como é que você vai fazer para comprar qualquer coisa? Vai ser uma montanha de notas para você comprar qualquer coisa, né? Então, decidiram aumentar o valor da nota, o que era meio tabu lá. Eles não faziam isso justamente para não dar a impressão de que estava aumentando a inflação. Vamos entender essa relação entre inflação e notas mais altas de dinheiro? Porque aqui no Brasil a gente falou também sobre isso quando emitiram a nota de 200 reais, né? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, usuário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, muita gente faz essa confusão, né? Acho que quando você imprime notas maiores, você está aumentando ou está alimentando a inflação, que isso facilitaria a inflação de um país, quando na verdade não tem nada a ver isso. O valor mais alto da nota é um sintoma de que você teve inflação no passado, né? Por que que quando o real teve a nota de 200 reais, por que que isso indica... Por que que foi necessário isso? Porque muita gente estava sacando dinheiro, o meio circulante estava ficando escasso. E daí, por que que tanta gente estava sacando dinheiro? Por causa da inflação e também por causa da pandemia. Ninguém queria ficar indo ao banco, então as pessoas sacavam dinheiro e guardavam e coisa e tal. Então, acabou sendo necessário essa nota de maior valor, né? A nota de 200 reais causou inflação? Não, não causou inflação. O que causa inflação sempre é o governo gastando mais dinheiro do que arrecado. É o governo imprimindo dinheiro. Isso causa inflação. A nota mais alta não causa inflação, não. Mas ela é um sintoma da inflação passada, né? E aí muita gente associa as duas coisas e acha que porque a nota está crescendo, o número das notas, isso está falando alguma coisa sobre a inflação. A inflação já aconteceu. A nota com valor maior é só a consequência disso, né? E justamente por isso que lá na Argentina o pessoal não queria aumentar o tamanho das notas, né? Lá na Argentina as notas em circulação são essas aqui, sendo que essas quatro menores já não servem para nada ou são valores muito baixos no final das contas. E as duas únicas que o pessoal usa com mais frequência lá é a de 500 e a de 1000. E essa de 1000 aqui equivale a 2.5 dólares, ou seja, alguma coisa em torno de 13 reais. Ou seja, a maior nota argentina seria a nota de 10 reais. Imagina aqui no Brasil, se eu tivesse que fazer compra dinheiro e a única nota que você tivesse fosse a nota de 10 reais para você fazer as compras. Caramba, é um absurdo isso. Ninguém nem quer a nota de 10 reais justamente porque vale pouco, né? Virou trocado. E a de 500 aqui seria de 5, coisa e tal. Então, assim, realmente um valor muito baixo. Mas é aquilo que acontecia, né? Como lá na Argentina o pessoal tem esse problema da inflação, é um problema muito constante, o pessoal fica sempre com essa. Imprimir nota de valor maior, botar notas de valor maior, dá essa impressão para o público de que está havendo inflação. Então eles resistiam a isso, eles não queriam fazer isso. Mas enfim, abriram mão disso, decidiram que não tem jeito, que tem que fazer notas de valor maior mesmo. Aqui está falando o absurdo aqui e vão fazer agora notas de 5 mil e 10 mil. Então, ou seja, além da nota de mil que vale 10 reais, vai ter de 5 mil que vai ser uma nota de 50 reais mais ou menos. E a nota de 10 mil que vai valer um pouco mais do que a nossa nota de 100 reais. Então, vão estar quase que equiparando aqui em termos, pelo menos, das notas com os valores. Embora aqui a gente tenha nota de 200 reais também, mas essa nota o Ministério da Fazenda já falou que vai recolher, que não vai ficar por muito tempo. Enfim, o ponto aqui é esse, né? Finalmente a Argentina acordou desse sonho deles, de que, ah não, não podemos aumentar o valor da nota e fizeram isso daí, né? Esse tipo de coisa é um efeito da inflação, é verdade, é um efeito ruim da inflação, dificulta você fazer negócio. Você não pode guardar dinheiro na Argentina, para pra pensar. Se você guardou mil, isso aqui, essa nota de mil aqui, houve uma época, quando ela foi lançada, ela valia 54 dólares. Quando ela foi lançada, agora ela vale 2 dólares e 80 centavos. Então, se você guardou isso aqui, pegou esse dinheiro da Argentina, botou em casa, debaixo do seu colchão, ele deixou de valer, não vale mais nada. Então, você não pode guardar dinheiro, é um dinheiro que realmente não tem muito sentido, né? Agora, isso daqui é um problema menor, basta você não guardar dinheiro físico. Ficar sempre investindo, gastando e coisa e tal. Então, o que isso desestimula apenas é a poupança. Só que, a inflação não causa só isso, né? Na Argentina, 9 de cada 10 mulheres e 7 de cada 10 homens não podem se aposentar, porque simplesmente não tem como eles terem uma renda lá no INSS deles lá, né? Porque isso é o que eu falo pra vocês, esse é o grande problema de uma inflação alta também. Você poupar fica mais difícil. Você poupar em dinheiro em casa fica impossível, o seu dinheiro deixa de existir, deixa de ter valor. Mas mesmo você abrir uma poupança ou investir em alguma coisa, começa a ficar arriscado, porque o dinheiro tá sempre desvalorizando, é sempre uma corrida contra o tempo. Então, é muito difícil você poupar dinheiro num país com inflação alta. E se você não tem poupança, você não consegue ter aposentadoria, porque aposentadoria é aquela ideia, né? Todos nós, depois que ficamos velhos, temos menos capacidade de ganhar dinheiro, de fazer atividades intelectuais ou físicas necessárias pra ganhar dinheiro. Então, é muito importante, ao longo da sua vida, você poupar um pouquinho pra quando chegar lá na sua velhice, você ter dinheiro pra ter uma velhice minimamente confortável, né? Ninguém faz questão de ficar fazendo viagem pro exterior depois de velho, até porque não tem nem graça isso, mas deixa pra fazer suas viagens pro exterior enquanto você é novo. Mas depois de velho, você quer ter o que comer, pelo menos, quer ter uma casa, um lugar pra você ficar, né? Uma coisa minimamente confortável, né? Se der pra viajar também, ótimo, que nada de errado não. Só tô dizendo que se for pra gastar pra fazer viagem, pra fazer aventura, é melhor fazer enquanto é jovem, né? Depois de velho, não tem tanta vantagem assim. Mas, enfim, essa é a coisa. Inflação alta, a poupança deixa de ser eficiente. Não é que seja totalmente impossível você fazer a poupança, mas fica muito mais difícil, né? E é o que tá acontecendo lá na Argentina. E é o que eu falo pra vocês, que a gente corre um risco muito grande disso voltar a acontecer aqui no Brasil. Por quê? Justamente porque o governo lá da Argentina tem esse problema porque é um governo perdulário. É um governo que tem muitos funcionários públicos, que tem muita coisa, muitos gastos públicos, e não há recado suficiente, ou seja, no final das contas, ele precisa imprimir dinheiro pra bancar essas coisas todas. E com isso, a inflação come solta lá, né? E aqui no Brasil, a gente tá indo pro mesmo caminho. Eu espero que a gente não se afunde nesse caminho completamente. Mas é o caminho que a gente tá trilhando, infelizmente, com esse governo Lula, né? Uma porcaria mesmo. É isso daí. Bacana. Olha aí. Vai ter notas novas de pesos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro. Legenda Adriana Zanotto